Salve rapaziada, mais um videozinho aqui no canal para vocês e faz tempo que eu não faço essa introdução, hein? Fica aí que hoje o vídeo vai ser muito bom! Mas antes de começar esse vídeo, a gente não pode esquecer dos apoiadores desse canal. Graças a eles a gente vai investir em muito mais qualidade e conteúdo para vocês. Eles estão aí na tela e os links estão aí embaixo na descrição. Vai lá dar uma conferida que eu tenho certeza que vocês vão achar alguma coisa que vocês estão precisando. Olha quem vai virar um jacaré pela terceira vez! Dona Bruna. E a gente vai lá no centro da nossa cidade, que para muitos é conhecida como Darby, mas pode ser conhecida como Derby e alguns conhecem como Dorby também. Como tudo aqui na Inglaterra, ninguém sabe falar o nome certo. Resumindo, gente! Bruna vai tomar a espetada pela terceira vez e a gente deixa ela tomar primeiro, espera uns 15 dias, se tudo der certo aí eu tomo também. Enquanto a gente não chega lá, eu tenho que levantar uma polêmica. Fiquei sabendo que acho que tem um deputado no Brasil, uma deputada, não sei, tentando tirar o gênero das palavras brasileiras. Por exemplo, a palavra amigo, ela é muito, como é que eu posso dizer, preconceituosa, porque no inglês é friend. Vou deixar um tempinho a todas as pessoas que fizeram CCA, agora estão tentando comentar. Em inglês você pode chamar de boyfriend ou girlfriend, que também funciona. Fica esquisito, entendeu? Porque é muito palavra usada pra quê, dona Bruna? Namorada, namorada, não pra sua amiga. Aí fica meio esquisito chamar, ó, ele é meu amigo garoto, entendeu? Então, é, mas funciona também. A proposta é chamar de amigo. É sério. Aí eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Vocês concordam com isso? Vocês acham que tem essa necessidade? Ou, por exemplo, o Brasil tem alguns outros problemas mais importantes? Gentlemen's. Ô palavrinha difícil de falar, hein? Mas vamos lá, por que que eu tô falando essa palavra? Porque algumas, é, companhias aéreas, quando você entrava no avião, aí eles falavam, ladies and gentlemen, desliga o celular, esse tipo de coisa. Agora, eles falam, sei lá, hello humans. E vocês achavam que isso aí era coisa de Brasil, né? Não, não é não, gente. E olha aí onde é que a gente tá com esse tempo maravilhoso. Sinto na nossa cidade de Dormingon. Que aqui eles têm os nomes das cidades, muito parecida com o do Harry Potter, né? Olha que limpinho que é debaixo da ponte aqui, ó. Não tem sujeirinha nenhuma. Legal, né? E já chegamos. Agora vamos ver. Eu acho que era ali atrás, não é? Não, eu acho que era ali. Não, eu acho que era ali, ó. Olha aí onde é o centro de vacinação. É tipo no estacionamento. Cada vez a gente tá indo num lugar diferente, né, Bruna? Uhum. Não tinha lá nos lugares que eu já tô... Quando eu vou, eu vou sempre ir num lugar lá no... Darby ou Darby ou Doorberry, né? Já quem tá toda vacinadinha. Tá na Bruna. E esquisita essa vacina, né? Tem que esperar 15 minutos obrigatoriamente agora. É, que as outras eu só tinha que esperar se você ia dirigir. Mas essa tem que parar de qualquer forma, então? Então, pelo jeito, tá dando algum tipo de reação ou efeito colateral, sei lá. Então, parece que essa é só o boost, não é a vacina que a gente tomou outra vez, né? É outra, não é? É outra, porque como eu tomei a AstraZeneca, não tem a terceira dose, vamos dizer assim, da AstraZeneca. É só da Moderna. Bom, eu não vi ninguém passando mal. Era tipo umas salas gigantes, assim, com cadeirinhas milimetricamente colocadas a dois metros de distância uma da outra. Tá sentindo bem, dona Bruna? Uhum. Quer que eu dirija? Não sei, vai sim, né? E olha aí como é que tá lá na frente da nossa casa agora. Sim, a gente tem um buraco na frente da nossa casa. Pra quem não sabe, rolou um vazamento aqui no nosso relógio, que tem um relógio de água aqui na frente. E o que aconteceu? Os caras fizeram esse buraco pra consertar. Vazou tanta água que vocês não estão ligados. Vamos entrar aqui em casa que tá muito frio lá fora. Em três anos morando aqui, a gente gastou 300 metros cúbicos de água. Ou três metros cúbicos? Não, 300, acho que foi isso. É água pra caramba, eu não sei. Eu não sei, Bruna. A Bruna toma banho de seis em seis meses? Pode ser três metros cúbicos. Eu, né? E a gente gastou 300 metros cúbicos em três anos morando nessa casa. Só que depois do vazamento, o cara foi conferir lá, tava 9.200. De 300 passou pra 9.200. Resumindo. Mano, é uma conta gigantesca. E já como isso aqui é Inglaterra, a gente achou que ia acontecer o quê? Os caras iam mandar a conta pra gente, a gente ia ter que parcelar em 100 anos, e a gente ia viver agora pra pagar água. Mas não é? Aqui tem seguro pra tudo. A nossa conta passou de 29 pra 34, e é o reajuste da inflação, que foi mais de 10%. Caraca. E deu tudo certo, dona Bruna. Vieram aqui, consertaram. Porque foi um problema. Entre o fornecedor de água e a construtora que construíram o negócio errado e tal, então, tipo, nada a ver com o problema nosso, entendeu? Não foi um cano nosso que estourou, nada assim. Foi um erro deles. Então, eles que vão ter que resolver a treta e mandaram o papelzinho com o número de serviço. Agora ficou um buraco ali que ainda não arrumaram, né? Vamos ver quando vamos arrumar isso aí, porque agora falta uma semana e meia pro Natal. Dona Bruna, é a casa nova. Tem um monte de gente querendo saber o que vai acontecer. Vão trocar de casa, estão se mudando. Vão morar na Argentina mesmo. Como é que vai ser isso? Ninguém nunca perguntou isso, mas a gente imagina que as pessoas estão pensando isso. Casa nova. Ainda não. Eu fui na construtora. Todos os pesos das casas aqui subiram muito, inclusive da nossa. Aí eu fui lá tentar fazer uma barganha com os caras. Eu dou a minha, pego uma casa maior. Porque a gente não quer sair daqui. Aqui é um lugar muito bom. Por mais que tenha outras cidadezinhas boas aqui em volta, aqui é o melhor lugar assim que a gente achou. Pra gente, tá? Caso você mora em alguma cidadezinha aqui em volta, não tô falando que é ruim. É que pro que a gente quer, aqui é o melhor lugar. Só que uma casa acima, que é o que eu quero, que é de quatro quartos, com garagem e, né, não é geminada, tá 315 mil. Sair de uma casa de 200 pra uma de 315 mil vai exigir um pouquinho mais de esforço. E a gente não quer financiar tanto. Então, o que a gente tá achando? Mas a nossa não tá mais 200. A nossa casa valorizou também. De 198 passou pra 228. O que a gente chegou na conclusão? A não ser que a gente ache uma cidadezinha muito boa aqui por perto, não vale a pena a gente investir numa casa agora. Então, seria melhor a gente pegar e juntar mais uma graninha pra não financiar tanto, porque a gente não quer deixar a parcela tão grande. Se a gente pegar uma casa de quase 100 mil a mais, a parcela vai subir razoavelmente bastante. A gente prefere ir juntando o que der, depois que a gente tiver mais uma graninha na mão, a gente vai dar uma entrada, pega uma casa maior, dá a nossa com parte de pagamento e assim vai. Mas a busca continua. E a outra casa que foi comprada agora? Essa casa vai ser entregue em janeiro. Faz um negócio da pandemia que voltou agora também, tá fechando um monte de coisa. Vai ter a casa nova e vocês aí vão conhecer quem é a pessoa que comprou a casa nova, que é da família também, tá? Pode ser a minha irmã, pode ser a irmã dela, pode ser os pais dela. Acabou a família. A gente tem família grande, como vocês podem ver. Mas ainda vou realizar o sonho de ter minha garagem própria. E provavelmente esse sonho vai ser realizado no ano que vem. E se tudo der certo, no primeiro semestre ainda. Não vai passar pro segundo. Mas se tudo der errado, vai pro segundo. Promete as coisas simples, daqui menos seis meses. Não, vai ser em seis meses. Se você não coloca prazo, as coisas não funcionam. Tá jogando na loteria escondido? Falar nisso é uma boa, hein? Vamos jogar na loteria no final do ano, gente? Eu quero ganhar na loteria. E vocês? Comentem aí embaixo. Só que se todo mundo que comentar aí embaixo ganhar na loteria, o prêmio vai ser dividido tanto, que aí não vai ter dinheiro pra todo mundo, entendeu? Aí vai ser só um pouquinho. Então deixa eu ganhar primeiro na loteria, aí vocês jogam também, fechou? Uma vez na vida a gente tem que ganhar alguma coisa, né? Que seja na loteria. Gente, comprei uma viola. Ano que vem eu vou estar tocando pelo menos umas três músicas já nisso aí. É, Caicá Balão, Jingle Bell. E aquela música do... Isso é impossível. Só essa parte, lógico. Lógico. E olha o que nós estamos fazendo nesse frio do caramba. Faz com a boca pra eles verem a fumacinha, Bruna. Não deu pra ver, dona Bruna. Estamos lavando os carros. É, filho. E olha como é que eu lavo as rodas no meu carro, ó. Eu tenho esse produtinho aqui, que é aqueles que tiram a crosta de qualquer coisa. Esse aqui não muda de cor, tá? Porque tem uns produtinhos que você espiar na roda do carro e ele fica rosa. Esse aqui não fica. Tá um pouco rosa porque eu joguei um pouquinho do outro. E o outro fica rosa. É aquele... Pera aí. É esse verdinho aqui em cima. Aquele ali ficava rosa, mas acabou. Agora eu tô experimentando esse outro aqui que eu comprei lá no Cusco. Diz a lenda que é bom. Na verdade, eu não precisava estar passando o pincel, tá? Mas eu gosto de tudo tão bem limpinho. Então eu passo o pincel também. E olha aí os sapatinhos do meu bebê, ó. Ai, que coisinha brilhante. Nossa, parece novo. Caraca, velho. Que orgulho. Falei pra você que era uma boa ideia a gente lavar o carro no frio? Que era muito mais legal? Não. Nem é. Ainda tem que lavar o meu porque ela quis lavar o dela primeiro. Porque ela sempre fala que eu abandono ela depois que ela começa a lavar o carro dela. Não é que eu falo isso. É que você sempre abandona. Vou prestar mais atenção nisso. Agora é 2h49 da tarde. Isso significa que a gente tem mais uns 25, 30 minutos de sol. E depois acabou o dia. O dia tá acabando aqui na Inglaterra às 3h30. E eu não tô zoando. Essa época do ano é assim. Eu sei que eu já falei isso algumas vezes no canal. Mas é que sempre tem gente nova. Então vocês têm que entender quando eu repito alguma coisa assim. É só pras pessoas entenderem mais ou menos como é que funciona aqui. Tem época do ano que o dia dura 20 horas. É sol. É calor. Meninada tudo de biquíni na rua, né Bruna? Mas ninguém sai de biquíni na rua. Não. Várias vezes. Mentirosa. Quantas mulheres de sutiã a gente já viu tomando sol na praça? Sutiã, não de biquíni. Ah, tá. Mas dá na mesma, né? Pior ainda. Eu já vi mulher de calcinha e sutiã na praça ali, ó. Deita a dona na grama e já era. Europa. Vai se acostumando. O que não tem diferença nenhuma. Porque é exatamente a mesma coisa do que o seu biquíni. Não é? A gente vai sair de sutiã? Claro que não, Bruna. Você não é europeia. Você é brasileira. Você tem biquíni? Pra que isso é sair de sutiã? Dá uma olhada na crosta de sujeira que isso aqui tá. Tava na hora de lavar o carro, né? Carro branco sofre, hein? Parece carro de mendigo. Mendigo não tem carro. Aqui tem. Tá aparecendo o meu coprinho? Uhum. Minha marca registrada do canal. Você passa o VAP, fica tudo branquinho. Isso aqui tava uma crosta só. Já faz o que? Uns quatro meses que eu não lavo isso aqui. Aí tá vendo? Fica tudo essas sujeiras assim, ó. Aí você vem aqui, dá uma olhadinha e passa assim, ó. Já era. Tudo limpo e brilhante. Ah, DK, pra quê? Carro é só pra te levar de um canto pro outro. Então, assim que você sabe o caráter de um homem. Como ele trata o carro. Primeiro lugar, como ele trata o carro. Segundo lugar, como ele trata a mulher. Aí vocês acham que termina aí? Eu tenho um estoque disso aqui. Isso aqui é WD-40. Aí, ó. Depois que você terminou de lavar, todas as dobradicinhas do carro, você vem, ó. Isso aqui previne de ferrugem. Isso aqui evita daqueles barulhinhos que o carro fica fazendo. Ih, ih, quando abre a porta, sabe? Só que carro é dinheiro. E o que é dinheiro? Literalmente é o tempo da sua vida que você trocou por essas coisas. Agora vamos dar aquela voltinha de leve. Dá uma chacoalhadinha só pra cair um pouquinho as gotinhas d'água. Agora sim. Agora tá seco. O pessoal que já tá há muito tempo no canal fica de saco cheio. Porque eu já mostrei várias vezes. Ah, porque fica mostrando carro, não sei o que lá. É chato. Mas então, tem um monte de gente nova no canal que nunca viu. Olha o meu bebezinho aí, ó. Ah, um negócio que muita gente tá perguntando. Se os preços dos carros aqui na Inglaterra estão subindo. Sim, os preços dos carros aqui na Inglaterra estão subindo. A gente tá tentando reformular a nossa sala. Não tava legal. A gente vai querer dar uma cara nova pra nossa salinha por enquanto. Vamos deixar esse cantinho aqui por enquanto pra árvore de Natal. Depois a gente pode pensar numa aderguinha. Porque eu gostei. Esse cantinho ficou aconchegante. Porque tem as coisinhas atrás ali, Paraná. E assim ficou a nossa sala rearrumada. Opa! Esse canto aqui da sala tá perfeito já. Tá vendo? Essa mesa lá abre e vai até ali na frente. Se ela colocar mais gente também. Esses espelhos a gente vai reformular eles. A gente vai colocar esses espelhos atrás de cada quadrado do armário. Então, por exemplo, quando vocês veem uma garrafa, vai parecer que tem mais um monte de garrafa lá pra trás. Entendeu? Hã? Sacou a sacada? Não precisa gastar tanto com bebida e parece que tem um monte. Top! É verdade. Ficou aconchegante. Esse canto aqui a gente vai ter que colocar uma coisa. Talvez um armário de roupa. Porque a Bruna precisa de mais armário de roupa. Ah, eu queria dizer pra vocês um negócio. A gente acabou de fazer uma postagem lá no Instagram. Com um monte de item que a gente tá vendendo. Então, tem câmera, tem drone. Tem meu celular que é o Pixel 5 que eu não usei nem dois meses. O celular tá zero. Tem coisa de computador. Tem um monte de coisa. Vai lá, dá uma olhada. Tem um monte de coisa se você quiser dar presente pra alguém aí no final do ano. Ou se quiser dar um presente pra você mesmo. Tá tudo na caixa. Tá tudo perfeito. E provavelmente você não recebeu essa postagem do Instagram. Caso você siga a gente lá no Instagram. Que o nosso Instagram é esse aí. Se você ainda não segue, já aproveita e já segue agora. Porque o Instagram, quando você coloca preço nas coisas, ele sabe que você tá vendendo e não manda pra ninguém. Vai lá no nosso Instagram, dá uma conferida lá que tá tudo lá com os preços. E manda mensagem lá no Instagram mesmo pra gente. Beleza? Caso vocês queiram comprar. Pode vir buscar aqui. Caso vocês morem por perto aqui, eu entrego pra vocês também. E caso vocês morem em Londres, sei lá, alguma outra cidade longe, a gente até envia pro correio, mas tem que pagar antes. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então não esquece de deixar aquele joinha, inscrever-se no canal se ainda não for inscrito e assinar o sininho de notificações pra receber um alerta sempre que lançar um vídeo novo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.